E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Yelcraft E hoje estou aqui com mais um vídeo de Minecraft, Pocket Edition Mas hoje eu vou ir jogando umas partidinhas de Skyroars como eu sempre faço e eu sei que vocês gostam Só que com um diferencial, um diferencial bem, mas bem, mas bem grande O diferencial, que eu vou estar conversando alguns assuntos com você E alguém acabou de me aqui Vou estar conversando alguns assuntos com vocês diferentes Mas antes, claro, já quero que você vá deixando o seu like E se inscrever no canal se ainda não é inscrito Então vamos pro vídeo, partindo! Galera, estamos aqui ó, nas abelhinhas Sou uma abelha, vou voar No das abelhas, vocês sabem que eu sou profissa Ninguém ganha de mim quando eu tô nos das abelhas Nas abelhas Eu já vou começar aqui pegando meus blocos tudo de boa Já veio o kit diamante Que os das abelhas me dão sorte Das abelhas, não é abelha, é abelha Só que aqui Ó, vou pegar aqui Já tô semi full diamante Pegar uma bota Com isso, eu vou descer lá embaixo Esqueci de dar o login pra pegar meu kit Ah, não precisa fazer esse parkour não É só pular o meu corpo nesse lado Peguei a espada Logo Aqui eu só tenho três blocos Eu tava aqui me achando Mas vamos arrumar aqui a espada Aqui o flecha não tá funcionando Machado Comida 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 E comida E comida Partiu Se o cara não tem lá de cima não tem lá de mim Tá ótimo Se pular Show o problema Sério que eu não tenho bloco? Eu nasci sem bloco Vou ter que ir pra Nasci sem bloco Vou matar esse cara Tá aqui já Que é aqui O Whatsapp Já peguei bloco agora Agora eu vou botar um selo dele aqui Mais bloco Tem ninguém vindo me atacar Não, eu já vou subir uma torre aqui Só pra ter certeza de que eu tô seguro Fechar aqui ó Galera, enquanto eu tô falando aqui Eu queria já falar que agora Eu criei meu celular Tanto que eu tô jogando dele Meu tablet que é o que eu gravo pra vocês Vai ficar de reserva pra alguns vídeos que eu vou usar, claro né Tem alguém batendo na minha porta 70% de certeza que é meu irmão Não dou 100% porque nunca Nada é 100% Mas é quase toda certeza que é meu irmão batendo ali na porta O cara também tinha espada de Dima E eu continuo sem bloco E eu continuo sem bloco Acho que eu vou ir pra ilha do de lá Ver também histórias duplas Tipo eu pego alguém Peço pra alguém ficar com meu tablet E eu jogo aqui no celular E aí dá pra fazer historinhas, animações Essas coisas pra vocês Com muito mais facilidade Que é o que eu queria fazer para vocês logo Agora eu vou fazer um punho de risco Mas eu vou precisar correr pela vitória Tá bom, não é muito de risco Bloco Tá bom aqui E continuando Aí eu também tô com o editor bom Eu vou começar a usar que eu achei muito bom pra Android Kiner Master Que antes eu tava editando no iMovie Que é da época Mas pro Android é o Kiner Master Que também é comparável ao iMovie Né? Deixa eu estirar o gato Não sei se abafou o áudio Que minha mão tava molhada Então eu tava enxugando Nossa Não é um bloco Acho que eu vou ir rodeando as ilhas Mas porque eles estão seguindo Essa é a minha oportunidade mais forte É muito fácil e racional E aí ele chega um cara Pior que eu já tô praticamente fudima Literalmente fudima Olha isso Só rodeando as ilhas eu fico fudima De tanto que eu sou bom Agora eu vou mudar uma mineradinha E aí eu também posso Claro, eu tô com muita memória agora Que eu ganhei um celular Então também posso trazer alguns jogos diferentes Que tem muita gente pedindo Clash Royale que eu já comecei Eu tô na Arena 50 para 60, claro Que eu jogava sem gravar Cheio de bloco Ó galera, não façam isso em casa Façam na casa do amigo Com a conta do amigo Pra você não perder nada Fazendo isso daqui Tá? Mas já tô chegando na próxima ilha aqui Pra eu ficar mais topzão das ilhas Mais bloco Obrigado Armadura de Dino Quase que eu caio Meu dedo tá suando demais Mais bloco Sou o rei dos blocos agora Pouquinho constrói um pé O Império, né? E esse meu de tudo Vamos ver se tem alguém Tentando nos atacar Se tiver Essa pessoa não sabe Com quem tá falando A gente começou ali Já tamo na unha Quarta abelha E indo pra quinta Último cara Eu já até achei ele Nossa Agora tá lotado de bloco Isso que eu queria, né? Agora vamos organizar Nossos blocos, né? Se organização Não temos nada E vou pôr as comidas mais íteis E pular pro ataque Como eu sou racionalmente Como eu sou racional Vou pôr blocos aqui pra pular Comida, bloco Comida, bloco Mas Agora tá muito top Vai ficar muito top O canal Com um editor bem melhor Que tem muitas funções boas Um gravador novo Podemos trazer jogos novos E muitas coisas aí Então vou... Se vocês derem muito like Nesse vídeo E se quiserem mesmo Clash Royale E falarem aí nos comentários Muito que querem Clash Ou algum outro jogo Que vocês querem que eu traga Se mais de Três pessoas Falar que quer que eu traga um jogo Eu trago esse jogo Aí Qualquer comentário De qualquer vídeo Se mais de três pessoas Falarem que quer um vídeo De tal jogo Eu trago esse tal jogo Então já deixa a dica Então deixa aí um comentário Se você gostou desse vídeo Quer mais Sky Wars E também se quer... Você que é outro jogo Diferentes Né E a gente já vai ganhar Essa partida daqui Porque somos topzãozica Vamos comer mais rápido Pedregulho Segurança sempre em primeiro lugar Né Mais bloco Ah, gastei um bloco Também tem pro cara ali Ele tá escondido no meio Muito racional falar meio do meio É muito normal Todo mundo fala isso Agora vão... Galera, eu tô tendo uma aula de falar Falando do canal Falando dos vídeos E ainda tô ensinando A como ganhar uma partida De Sky Wars Então esse vídeo merece muito like Então já vá conseguindo Deixar seu like Que eu sei que você consegue Seis é top Cheguei no bloco Ah, não tem nada de preço Nossa, tá atacando bloco Agora olha isso Agora pra finalizar Vamos acabar com a chave de ouro Vamos acabar com o outro cara lá Eu sei que eu sei que eu sei que ele fez uma trap pra gente Por isso que eu não vou cair Ele já tá vendo que eu tô chegando e já tá se preparando Ele fez um buraco E na hora que eu chegar lá Eu vou cair no buraco Ele vai me derrubar pro buraco Então qual a certeza disso Que os caras viraram mania fazer isso Mas primeiro eu vou me perguntar a ver Vou falar pra ele que eu tô gravando Vamos ver se ele é BR Deixa eu escrever isso Vamos ver O que que ele respondeu Ele não sabia Eu tô como guest Vou pedir pra ele mandar Deixa eu ver aqui Ele mesmo está gravando Manda salve para o vídeo Será que ele também grava? Divulga só aí Divulgando 24 horas por dia Só que não Ele mandou salve aí pra vocês Vamos ver se assim aceita E aí escreva o canal Pra ele entender E aí vai receber o vídeo aí Não tem Vamos ver se ele entendeu Eu sei que esse vídeo tá longo Mas vocês entenderam Tô aí no dispositivo Tá tudo bom As informações Quem quiser perguntar aí Tá tudo bom Agora vamos Vamos Batalhar Tamo indo galera Vamos Quem ganhou Eu ganhei o jogo E se você estiver assistindo aí Quem quer Qual que é seu nome Guest Então se você estiver assistindo Se você estiver assistindo Guest 1260 Que é o que eu conversei Não sei seu nome Que você não pôs o nick Um salve aí no vídeo E todo mundo aí do vídeo Se assistiu o vídeo até o final Claro Até o final Até aqui né Claro que já é pra você E deixando seu like No vídeo Se inscrevendo no canal Se ainda não é inscrito Compartilhando o vídeo Para todos Seus amigos Então Tchau galera Uhul Uuuh Tchau, tchau.